A evidência do eterno me fez te enxergar, me fez enxergar Creio em ti, Jesus A vida não sabe esperar Passar depressa e ninguém vê Gastamos tempo julgando e alguém vai julgar você É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar Se não te agir errado, estou em busca de redenção Refrigênio pra minha alma, adeus pro meu coração Mas lembrei, lembrei do teu amigo Você faz, eu adoro Enquanto me cura, eu adoro Estou no processo Aguenta vir, me suporta mais um pouco O Senhor está enviando o seu socorro Não vai terminar assim, não vai acabar agora Posso crer no amanhã Não mais verei vacilar Mas aqui entre o Rei, Jesus O Rei da glória Eu abro o meu coração O Certo é incomparável É incomparável É inigualável Abre os meus olhos Espanhados, os princípios O autor da vida Viver o amor Sentir o amor Intensamente Tua graça Tua graça me alcançou Quando o meu mundo inteiro Quando o meu mundo inteiro desatou Se luta do coração Tua graça me alcançou Entenda Tua graça me alcançou Tua graça mançou Tua graça me alcançou To every question The one solution To every fear In our own hearts and across the land Anybody looking for a revival? Shower pouring Tear the fabric open Come, Jesus, come Me, graça Doce o som Que salva o pecado Vou mais perdi Vou só me render Me Mas tua voz me diz, filho, confia Só basta acreditar Acreditar Rap é a música, hip hop é o movimento dos anos 2000 Não só na América do Norte, mas na do Sul, principalmente no Brasil Nesse país oscilante, eu lhe pergunto quem dirigiu os vigilantes Doce o som Mas tua voz me diz, filho, confia Doce o som I say it's too hard not to It's too hard not to It's too hard not to Amém